Meus irmãos, nós vamos, aos domingos, começar a exposição de quem é Jesus. E por que eu falei aos domingos? Porque nas quartas-feiras nós estamos e já começamos a falar sobre quem é Jesus. Na quarta-feira passada, já falamos que Jesus é o sacerdote. E hoje, aos domingos, nós estamos, vamos expor os temas que os irmãos já viram aí nas redes sociais sendo, assim, transmitidas, como os irmãos, assim, falaram, fizeram um compromisso com o reverendo Fábio, que ia fazer, né? Então, estamos aí colocando aí nas redes sociais. Hoje, o nosso tema, Jesus é o Prometido. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho, segundo Lucas escreveu, capítulo 24, e nós vamos ler do verso 44 ao verso 49. Lucas 24, do verso 44 ao verso 49. Convido você a ler comigo esse texto. Vamos ler? A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quero fazer uma pergunta para você aqui. Você acredita em todas as promessas que são feitas? Todas as pessoas que fazem uma promessa a você, você acredita? Creio eu que a resposta seja, depende de quem está prometendo. Aqui no DF não acontece isso, mas esse ano, bem possível que, daqui a alguns meses, vai começar as propagandas de políticos nos municípios que têm prefeitos e vereadores. E é bem certo que muitos ali, você não acredite quando você ouve determinadas promessas. Mas se for uma pessoa da sua confiança, possivelmente, ainda que ela não consiga cumprir todas as coisas que ela prometa, mas se é uma pessoa que busca cumprir com aquilo que ela fala, você sempre dá mais um voto de confiança. Então depende de quem está prometendo. A grande questão é, agora pensa no Deus perfeito, o Deus puro, o Deus fiel, o Deus imutável, fazendo uma promessa. Você acreditaria? E eu pergunto mais, você conseguiria descansar na promessa dele? E eu pergunto mais, por quanto tempo? A pergunta vai instigando, né? Porque a gente fala assim, claro que eu acredito em Deus, claro que eu acredito nas promessas de Deus. Consegue descansar? Claro que eu consigo, mas por quanto tempo? E se passar uma semana e a promessa não vier? E se passar um mês? E se passar um ano e a promessa não vir, não se cumprir? Você continua ainda descansando? Ou começa a encher o seu coração com ansiedade? Nós não atentamos muito para isso, mas é assim que nós fazemos. O Senhor faz promessas. E sabe o que a gente faz? A gente até acredita quando a gente ouve, mas depois a gente vai dando lugar às nossas preocupações, à nossa ansiedade, ao nosso jeito de fazer, ao nosso jeito, ao nosso tempo, e deixamos de lado a promessa do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã para falar sobre Jesus, o Prometido. A promessa da vinda do Senhor Jesus não aconteceu num dia e aconteceu no outro. Passaram-se anos, passaram-se séculos, passaram-se milênios, desde quando o Senhor fez a promessa. E o seu povo escolhido perseverou, crendo nessa promessa. Houve aqueles que duvidaram, é verdade, e ficaram pelo caminho. Houve aqueles que em alguns momentos, na sua oscilação da fé, também teve os seus momentos de incertezas. Mas o Senhor os preservou. E eles continuaram firmes, crendo nessa promessa. Quando a gente olha para esse texto que nós lemos aqui, queridos, ele está dentro de um contexto. E que contexto é esse? Jesus ressuscitou. E depois da sua ressurreição, a notícia se espalhou. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. E não foram pessoas longes do Senhor Jesus. Foram pessoas próximas. Se você se voltar aos olhos aí, no versículo de número 21 e 22, diz assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Esses aqui foram os dois discípulos no caminho de Emmaus, falando com o próprio Senhor Jesus. Conversando com o próprio Senhor Jesus e colocando em dúvida se realmente aquilo que as mulheres estavam anunciando era verdade. Mais para frente, quando a gente vai lá para o verso 36, diz assim, falavam ainda estas coisas, e estavam falando, os falavam aqui, são os onze, reunidos, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Aqueles mais próximos do Senhor Jesus, agora atemorizados, achando que estavam vendo um espírito. Observa, queridos, que se nós não entendemos muito bem a promessa, nós corremos o risco de duvidar dessa promessa. Esse é o contexto do texto que nós lemos. Jesus ressuscitou. Jesus, a notícia estava se espalhando, mas até mesmo aquelas pessoas mais próximas estavam com dúvidas no seu coração, porque não haviam ainda entendido a promessa. Deus havia feito uma promessa de restauração e a registrou em sua palavra. Toda a escritura mostra essa promessa e relembra essa promessa de restauração, de redenção do povo escolhido pelo Senhor. Quando Jesus explica a sua promessa ou explica sobre a promessa, ele não recorre, queridos, a métodos incomuns, extraordinários. Ele não fala que vai vir um anjo que vai anunciar todas as coisas. Ele não fala que vai vir um profeta que vai ter nova revelação, que vai dizer o que vai acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo. Ele volta para as escrituras, aquilo que era comum, aquilo que era conhecido daquelas pessoas. Ele abre as escrituras, ele fala sobre as escrituras e mostra o que as escrituras falaram a respeito do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. O que as escrituras falaram. E quando ele fala sobre as escrituras, ele deixa bem especificado aqui a lei, os profetas e os salmos. Ah, mas a lei, os profetas e os salmos falam sobre Jesus? E isso te espanta? Toda escritura fala sobre Jesus. Toda escritura é sobre Jesus. No Antigo Testamento, na promessa da sua vinda, no Novo Testamento, mostrando o seu nascimento, obra, ministério, morte, ressurreição, ascensão, seu reino sendo estabelecido. Toda escritura aponta para Jesus. Ele é a redenção prometida. Ele é o que viria para nos salvar dos nossos pecados. O Senhor Jesus, a redenção prometida. O Senhor Jesus é o prometido. Então nós vamos ver como esse texto aponta para Jesus como o prometido. E eu gostaria de observar algumas coisas com os irmãos. O verso 44 vai ser um pouco mais longo. A gente vai passear pelas escrituras mostrando a pessoa do Senhor Jesus, aquilo que as escrituras apontam para Jesus como o prometido. E do verso 45 em diante nós vamos fazer de uma maneira mais aplicativa. Então eu gostaria que você não fechasse sua Bíblia, mas mantivesse aberto porque nós vamos passear por elas nesse momento agora. Verso 44. Leia comigo, por favor. a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos. São essas são essas palavras que vos falei. Jesus já havia alertado os seus discípulos sobre tudo o que deveria acontecer. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 16 Mateus 16 verso 21 vai dizer justamente sobre isso. Quando diz desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia o que aconteceu com o Senhor Jesus não deveria ser surpresa para os seus discípulos porque já tinha sido avisado a eles que isso tudo ia acontecer são essas as palavras que o Senhor Jesus está trazendo novamente eu já tinha falado com vocês sobre isso logo em seguida ele diz importava se cumprisse tudo nada ficou sem cumprir Jesus cumpriu todas as coisas que as escrituras disseram sobre ele até mesmo porque ele também já tinha avisado sobre isso Mateus capítulo 5 verso 17 18 vai dizer assim não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra tudo estava prometido tudo estava registrado tudo se cumpriria porque o senhor Jesus veio para isso ele é o prometido ele é a redenção prometida agora o que foi dito sobre o senhor Jesus então vamos começar a passear pelas escrituras vamos em Gênesis Gênesis 3 15 Gênesis aqui está o próprio evangelho a primeira promessa ou melhor a promessa depois que o homem pecou e agora já não tinha mais condições de se voltar a Deus de maneira agradável ao senhor o senhor pela sua graça fez essa promessa que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente mas que também seria ferido o seu calcanhar mostrando assim o nascimento o sofrimento e a morte do senhor Jesus vamos ler porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar está aqui a promessa de que viria o Redentor aquele que cumpriria todas as coisas aquele que por meio dele poderíamos voltar a ser reconciliados com o pai aqui está a promessa mas essa é a única de jeito nenhum aponta para o senhor Jesus também o chamado de Abraão capítulo 12 de Gênesis verso de número 3 você que abriu leia comigo por favor abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra Jesus é aquele que veio cumprir essa promessa Jesus é aquele que veio para abençoar todas as nações todos os escolhidos em todas as nações Jesus é o cumprimento dessa promessa quando a gente vê lá em Gálatas Paulo escrevendo aos Gálatas ele vai dizer justamente sobre isso o seu descendente o descendente de Abraão que veio para nele ser benditas todas as famílias da terra Jesus é o cumprimento da promessa Jesus é o prometido mas vamos seguir mais um pouquinho para frente Gênesis 49 Gênesis 49 versos 9 10 diz assim Judá é leãozinho da presa subiste filho meu encurva-se e deita-se como leão e como leoa quem o despertará o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló e a ele obedecerão os povos Jesus é o leão da tribo de Judá é aquele que veio para reinar eternamente está aqui queridos a promessa e aqui são algumas porque se a gente fosse ver capítulo por capítulo a gente sempre vai encontrar algo relacionado a vinda do Messias a vinda do Prometido eu só relacionei alguns versículos alguns capítulos porque se não passaríamos aqui talvez o dia todo emendaríamos no culto da noite falando sobre aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento sobre Jesus mas vamos para o Êxodo capítulo 12 Êxodo 12 versos 5 e 6 e 7 e o verso também de número 13 diz assim o texto o cordeiro será sem defeito macho de um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem verso 13 o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes quando eu vir o sangue passareis por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu feri a terra do Egito Paulo escrevendo aos coríntios fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal o sangue daquele cordeiro ou daquele cabrito lá em Êxodo livrou o povo daquela praga específica o sangue do Senhor Jesus sobre o nosso coração nos livra da escravidão do pecado ele é o cordeiro prometido ele é a redenção prometida Êxodo 16 4 e diz assim a palavra então disse o Senhor a Moisés eis que vos farei chover do céu pão e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não os fariseus conversando com o Senhor Jesus lá no diálogo que está registrado no evangelho de João capítulo 6 acha que o pão que desceu do céu é o maná e o Senhor Jesus lá fala assim vocês acham que esse pão aí é o pão que desceu do céu os seus pais comeram desse pão e morreram agora eu sou o pão vivo que desceu do céu e aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue será ressuscitado no último dia é o prometido o pão vivo que desceu do céu para que nós nos alimentemos dele para que tenhamos vida eterna nele talvez você leia essa passagem e ache que é simplesmente uma bênção do Senhor o maná não aqui está uma representação do pão vivo o verdadeiro pão vivo que desceu do céu continuamos Deuteronômio 18 15 Deuteronômio 18 15 vai dizer assim o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim a ele ouvirás Moisés falando sobre aquele que viria para si o verdadeiro profeta Jesus o prometido aquele que é maior do que Moisés o profeta maior do que Moisés Jesus o prometido vimos na lei vamos para os salmos salmo de número 2 salmo 2 verso 2 diz assim os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços usamos de nós as suas algemas você lembra quando a igreja em Atos no capítulo 4 faz uma oração depois que eles ouvem o relato de Pedro e João que tinham acabado de sair da prisão serem interrogados pelo Sinédrio eles vão direto onde a igreja estava orando e lá eles fazem uma oração unânimes e justamente é esse texto do salmo 2 que eles colocam no meio da sua oração Jesus é o ungido de Deus ungido nós conhecemos por duas outras palavras Messias ou Cristo que tem o mesmo sentido ungido o salmo aponta para o Senhor Jesus o ungido de Deus aqueles que os povos se levantariam contra ele e contra a sua igreja mas não é só no salmo 2 no salmo 15 também poderíamos aqui observar quando nós olhamos quem Senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte e eu vou direto para o final do do verso 5 que diz assim quem deste modo procede não será jamais abalado se você for ver as qualificações que esse salmo traz eu não li todo depois você pode ler você se encaixa em algum deles de maneira perfeita com integridade justiça falando a verdade sem difamação sem lançar injúria que empresta sem usura que toma o dano para não prejudicar o outro será que nós fazemos isso de maneira perfeita pode ser que em um momento ou outro façamos uma coisa ou outra o Senhor Jesus é o verdadeiro justo deste salmo é aquele que veio e completou isso aqui de maneira perfeita cumpriu isso de maneira perfeita é por isso que ele é o prometido do salmo 15 salmo de número 22 salmo de número 22 eu gostaria que você lesse comigo alguns desses versículos que está registrado neste salmo você vai lembrar de algumas coisas relacionadas ao Senhor Jesus aqui salmo 22 vamos lá verso 1 Deus meu Deus meu por que me desamparaste por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido você lembra dessas primeiras palavras do salmo 22 então vai agora para o verso 6 até o 8 vamos lá mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens e desprezado do povo todos que me veem zombam de mim afrouxam os lábios e meneiam a cabeça confiou no Senhor livre-o ele salve-o pois nele tem prazer vocês lembram do que as pessoas diziam para o Senhor Jesus na cruz se tu és o Cristo salve-o a ti mesmo e meneavam a cabeça e faziam zombarias com o Senhor Jesus observa o verso agora 15 e 18 vamos ler juntos também secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me pega ao céu da boca assim me deitas no pó da morte cães me cercam uma sucia de malfeitores me rodeia traspassaram-me as mãos e os pés posso contar todos os meus ossos eles me estão olhando encarando em mim repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes lembrou daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus o sofrimento do Senhor Jesus na cruz a Bíblia não fala querido somente sobre o nascimento do Senhor Jesus ela passa por tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu como ele morreu e o Senhor Jesus veio para cumprir todas essas coisas cada detalhe que está registrado na sua santa palavra nada ficou fora não é só não é simplesmente as grandes coisas como seu nascimento morte e ressurreição mas até aqueles pequenos detalhes como aqui ó a sucia de malfeitores ao seu lado ou as pés e os mãos traspassados as vestes sendo repartidas e lançadas sortes salmo 41 verso 9 verso 9 leia comigo por favor até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar talvez você leia esse salmo e fala assim Davi está falando de algum amigo dele que o traiu de uma certa forma também mas aqui já é algo apontando para aquilo que aconteceria com o Senhor Jesus a traição não somente de Judas mas até mesmo o abandono dos seus outros discípulos fugindo para não serem presos juntamente com Jesus salmo 69 verso 9 e o verso 21 observa o verso 9 você vai lembrar disso também no evangelho de João capítulo 2 quando diz assim pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te o trajam caem sobre mim o Senhor Jesus falou isso lá está registrado no evangelho de João capítulo 2 quando ele entra dentro do templo e está aquele comércio dentro do templo e ele limpa tudo aquilo e o texto que é justamente lembrado é esse aqui do salmo 69 verso 9 pois o zelo da tua casa me consumiu verso 21 por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre te lembra alguma coisa? Jesus verdadeiramente é o prometido de Deus salmo 89 versos 3 e 4 diz assim fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração e geração Jesus é o rei prometido salmo 110 versículo 4 o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque o senhor é o sacerdote eterno já estudamos bem isso quando ouvimos aqui a exposição de Hebreus tantas outras coisas poderíamos falar aqui dos salmos relacionados a pessoa do senhor Jesus o salmo 16 aquele que não viu corrupção como também é dito sobre o senhor Jesus ele não viu corrupção porque o seu corpo não foi comido de vermes porque ele ressuscitou ele é o santo de Deus salmo 1 aquele justo que é perfeito que não anda no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores esse está apontando para o senhor Jesus aquele que tem todo prazer na lei do senhor meus queridos tantas coisas poderíamos elencar falta tempo para falarmos sobre tudo aquilo que as escrituras apontam para o senhor Jesus como prometido do senhor mas ainda temos os profetas então vai em Isaías capítulo 35 Isaías nós lembramos de alguns textos clássicos sobre o nascimento como Isaías 7 como Isaías 9 como Isaías 53 como Isaías 61 que vai falar sobre aquilo que o senhor Jesus veio cumprir mas eu gostaria de lembrá-los de Isaías 35 versos 4 a 6 que diz assim dizei aos desalentados de coração sede fortes não temais eis o vosso Deus a vingança vem a retribuição de Deus ele vem e vos salvará então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará pois águas arrebatarão arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo este foi o texto que o senhor Jesus falou com aqueles discípulos de João falando assim vai a João e diz o que está acontecendo os cegos vêm os coxos andam aos pobres está sendo pregado o evangelho é justamente esse texto se cumprindo lembrando o senhor Jesus está lembrando que Isaías estava profetizando sobre ele aquilo que ele viria para fazer trazendo a salvação ao seu povo Jeremias 31 Jeremias 31 do verso 31 ao verso 33 que diz assim eis aí vem dias diz o senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra enquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado diz o senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo uma nova aliança o senhor Jesus quando estava reunido com seus discípulos um pouco antes da sua prisão ele pega o pão como nós vamos lembrar nessa noite na ceia do senhor ele parte e dá aos seus discípulos e depois de haver comido ele também toma o cálice bebe e dá aos seus discípulos este é o meu sangue o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados essa é a nova aliança prometida lá pelo profeta Jeremias cumprida pelo senhor Jesus o prometido Ezequiel 36 versos 26 e 27 que diz dá-vos em coração novo e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis só o senhor Jesus só pela mediação do senhor Jesus pela intercessão do senhor Jesus o nosso coração pode ser transformado somente pelo poder do evangelho o nosso coração de pedra foi tirado e foi colocado um novo coração por causa da obra do senhor Jesus por causa da pessoa e obra do senhor Jesus Jesus é o prometido que transforma os nossos corações Daniel capítulo 2 versos 44 e 45 que diz mas nos dias destes reis o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído este reino este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo substirá para sempre como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro o bronze o barro a prata e o ouro o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente certo lembramos do sonho de Nabucodonosor que ele viu uma grande estátua ouro prata bronze ferro ferro misturado com barro mas ele também vê uma pedra sendo cortada sem auxílio de ninguém e essa pedra destrói toda aquela estátua mostrando que Jesus é essa rocha que Jesus é essa rocha que veio para destronar todos os outros tipos de governo e colocar o seu reino sobre os nossos corações Oséias capítulo 13 verso 14 diz assim eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte onde estão ó morte as tuas pragas onde está ó inferno a tua destruição meus olhos não veem em mim arrependimento algum vocês lembram dessas palavras sendo proferidas por Paulo escrevendo a sua primeira carta aos coríntios no capítulo 15 onde está ó morte a tua vitória onde está ó morte o seu aguilhão está aqui prometida em Oséias relacionadas aquilo que o Senhor Jesus faria na cruz vencendo a morte sofrendo as angústias do inferno para que eu e você não pudéssemos sofrer qualquer tipo de sofrimento que passamos aqui queridos ele é passageiro e nós não vamos sofrer eternamente porque o Senhor tomou sobre si as dores que deveriam ser nossas porque ele venceu a morte e nos livrou do inferno está aqui prometido o Senhor Jesus verso 32 que vai dizer e acontecerá invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar todo aquele que invocar o nome do Senhor Paulo consolando o coração do carcereiro lá em Atos capítulo 16 quando ele fala como poderei ser salvo o que preciso fazer para ser salvo creia no Senhor Jesus invoque o nome do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Amós 9 14 15 diz assim mudarei a sorte do meu povo de Israel redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão plantarão vinhas e beberão o seu vinho farão pomares e lhes comerão o fruto plantalusei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados diz o Senhor teu Deus isso é que nos remete a promessa de que Cristo é o nosso salvador e de que ele veio para nos salvar para nos levar para o nosso verdadeiro lar para o verdadeiro lar aqui nós somos peregrinos mas um dia o Senhor virá para nos levar para o nosso verdadeiro lar Obadias verso 21 salvadores vão de subir o monte para julgarem o monte Ezaú e o reino será do Senhor apontando para o reino eterno do Senhor Jesus Cristo quando você lê um livro como Obadias não sei se você já leu já descobriu onde está aí na sua Bíblia já? então tá bom viu hoje tem Obadias aqui mesmo uma página só você olha e fala assim não mas parece um monte de sentença e tudo mais queridos tudo aponta para o Senhor Jesus não há nada nas escrituras que não mostre algo relacionado ao Senhor Jesus vamos então para Jonas capítulo 1 verso 17 que diz assim deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe aqui queridos eu gostaria de fazer uma pequena interrupção aqui para explicar determinadas coisas se você não entender que Jesus está nas escrituras em todo momento você passa a contar a história bíblica de uma maneira simplesmente moral você passa a contar como se fosse algo falando de um um gibi de super herói se você não encontrar Jesus quando você lê a sua sua bíblia seja no velho ou no novo testamento a tendência de você se maravilhar com coisas que são contadas ali mas parecendo que está sendo um livro de ficção é muito grande observa que você olha e fala assim nossa como que aconteceu um peixe engoliu Jonas e Jonas ficou três dias como que isso pode acontecer o poder de Deus o poder de Deus pode fazer com que isso aconteça um homem sobreviver três dias no ventre de um peixe mas lembre-se que o próprio Senhor Jesus quando o povo estava lá pedindo um sinal o sinal que ele dá é o sinal de Jonas aquilo que aconteceu com Jonas no ventre do peixe o Senhor traz para ele falando assim assim como aconteceu com Jonas vai acontecer comigo três dias sobre a terra está vendo a ligação observa como Jesus está presente não veja as escrituras simplesmente como algo moral a fé de Abraão a coragem de Davi a força de sanção se você não encontra Senhor Jesus dentro dessas lições você não aprendeu das escrituras Jonas o que aconteceu com Jonas é um sinal daquilo que aconteceria com o Cristo o prometido Miquéias 5 2 eu não vou ler eu vou pular esse texto porque justamente aquele que nós já lemos aqui em Mateus capítulo 2 falando sobre Belém se você não sabia está registrado no profeta Miquéias que Jesus nasceria em Belém como nós lemos aqui na liturgia na 1 capítulo 1 verso 15 diz assim diz assim o texto eis eis sobre os montes os pés que anunciam boas novas do que anuncia a paz celebra as tuas festas ao ajudar cumpra os teus votos porque o homem viu já não passará por ti ele é inteiramente exterminado quando a gente lembra dessa frase inicial de Naum geralmente nós lembramos sempre do que Isaías falou conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas mas não foi só Isaías que falou sobre o Senhor Jesus sobre o anúncio do Evangelho sobre o anúncio das boas novas Miquéias Naum também faz isso eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas do que anuncia a paz não foi assim que o anjo se apresentou aos pastores quando ele apareceu e anunciou onde o Senhor Jesus estava paz aos homens a quem ele quer bem eles cantavam Abacuque 3 13 diz assim tu sais para salvamento do teu povo para salvar o teu ungido ou numa melhor tradução para salvar com o teu ungido feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres todo o fundamento a salvação vem do Senhor e a salvação tem nome Jesus Cristo o prometido sofonias 3 17 já leu sofonias também é outro também meio perdido também né tem alguns que acham que até nem tem na bíblia tem sim vamos ler agora verso 17 leia comigo por favor você que achou as sofonias leia comigo por favor verso 17 do capítulo 3 o Senhor o Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para salvar-te ele se deleitará em ti com alegria renovar-te-á no seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo o Senhor é quem salva é ele quem renova o nosso coração é ele quem faz com que o nosso coração transborde do seu amor porque Jesus é a expressão do amor de Deus que veio a este mundo como prometido para que nós pudéssemos nos deleitar no Senhor Ageu 2 verso 23 naquele dia diz o Senhor dos exércitos tomar-te-ei ó Zorobabel filho de Salatiel servo meu diz o Senhor e te farei como um anel de selar porque te escolhi diz o Senhor dos exércitos Zorobabel é um é foi uma pessoa da genealogia do Senhor Jesus líder do povo depois do cativeiro babilônico e aqui ele está representando aquele que seria o anel de selar ele está representando aqui é prefiguradamente aquilo que o Senhor Jesus veio fazer tomar-te-ei servo meu diz o Senhor e farei como um anel de selar porque te escolhi diz o Senhor dos exércitos Zacarias 9 9 você vai lembrar dessa passagem também olha como é que o Senhor Jesus veio cumprir cabalmente detalhe eu e você talvez não tenha nem nos atentamos mas que já tinha sido prometido e o Senhor Jesus assim cumpriu verso 9 do capítulo 9 diz assim leia comigo por favor alegra-te muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém eis aí te vem o teu rei justo e salvador humilde montado em jumento num jumentinho cria de jumenta você deve ter lembrado de quando o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém montado num jumento cria de uma jumenta como prometido pelo profeta Zacarias encerrando a parte dos profetas Malaquias 3.1 leia comigo também por favor vamos lá eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais o anjo da aliança a quem vós desejais eis que ele vem diz o Senhor dos exércitos aqui está o cumprimento do mensageiro que nós sabemos que foi João Batista como também profetizado por Isaías no capítulo 40 voz que clama no deserto e também a vinda do Senhor o anjo da aliança observa queridos como está presente em toda a escritura é por isso que o Senhor Jesus expondo aos seus discípulos naquela conversa como nós lemos lá no versículo 44 do capítulo 24 de Lucas diz que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei nos profetas e nos salmos o Senhor Jesus verdadeiramente é o prometido Jesus é o prometido eu gostaria de observar algumas coisas relacionadas aos versos 45 e 49 do nosso texto base trazendo também essa compreensão como nós podemos compreender todas essas verdades o verso 45 vai nos responder isso então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras as promessas do Senhor queridos não são compreendidas pelo seu grau de estudo mas é pela ação do Espírito Santo iluminando a mente talvez você ache assim ah não é porque eu não consigo entender as escrituras eu vou ler mas tem um monte de coisas que eu não entendo busque a iluminação do Santo Espírito do Senhor e você entenderá talvez você não esteja entendendo porque você ainda não compreendeu que só o Espírito Santo pode agir no seu coração fazendo com que você entenda aquilo que ele falou nas Sagradas Escrituras lembre-se que foram chamados pelo Senhor Jesus que agora estão conversando com o Senhor Jesus não tinha faculdade não tinha mestrado ou doutorado não tinha PHD eram homens simples pescadores coletores de impostos pessoas com grau de instrução baixo naquela época então muitas vezes nós não entendemos as escrituras porque nós não buscamos do Senhor a iluminação do Santo Espírito do Senhor para entender as coisas do Senhor somente o Senhor pode abrir o nosso entendimento para que isso aconteça foi o que aconteceu com Lídia registrado lá em Atos capítulo 16 então abriu o entendimento de Lídia para que ela pudesse entender aquilo que Paulo estava pregando naquele momento e ela foi convertida só entendemos queridos que Jesus é o prometido só entendemos aquilo que a palavra nos diz se o Espírito Santo vier ao nosso coração fazer a obra descortinar os nossos olhos da fé para que possamos entender as sagradas escrituras então lhes abriu o entendimento faça isso não coloque mais desculpas dizendo eu não leio muito a Bíblia porque eu não consigo entender é claro que em alguns momentos é necessário recorrer alguns auxílios é verdade nós temos vários comentários nós temos Bíblias comentadas nós temos pessoas que podem nos ajudar num discipulado mas existem muitas coisas que nós não entendemos porque nós não estamos nos deleitando no Senhor tem muitas coisas que nós não entendemos porque não buscamos do Senhor a sabedoria vindo do alto para entender as coisas do Senhor e nós precisamos fazer isso queridos a palavra do Senhor nos mostra isso verso 46 ele disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia assim está escrito Jesus aqui reforça que o que foi prometido ao longo da história da redenção é suficiente para que nós pensamos e criamos na obra e pessoa do prometido você não precisa de nada para poder concluir completar a Bíblia é completa é por isso que Paulo escreveu na Timóteo vai dizer que toda a escritura toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça toda a escritura não precisa de nenhum outro livro para te ajudar para completar aquilo que Cristo fez nenhuma profecia ou revelação nova porque a Bíblia já traz tudo o que é suficiente para entendermos a pessoa e obra do Senhor Jesus o prometido não recorra a outras coisas essa semana estávamos fazendo nosso momento devocional lá em casa e Rafael me fez uma pergunta relacionada lá até mesmo ao Gênesis e Noé por que que Deus não acabou com todas as pessoas mas preservou a família de Noé na Arca talvez seja uma dúvida que você também já tenha vindo à sua mente mas é verdade por que que não acabou e fez tudo de novo porque senão as suas promessas tinham sido falhas ele tinha prometido lá ainda a Adão e Eva de que ele mandaria o descendente da mulher que acabaria com a que esmagaria a cabeça da serpente se ele acaba com todo mundo e recria ele falharia na sua promessa observa queridos como a Bíblia é suficiente só que as vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira muito desconectada a gente acha que juízes não tem nada a ver com malaquias a gente acha que Isaías não tem nada a ver com hebreus a gente lê e esses titulozinhos que a sociedade bíblica coloca que você acha que está te ajudando as vezes está te prejudicando mais porque você desconecta as vezes aquele bloco do bloco anterior logo do sucessor e você não consegue entender aquela passagem porque você lê ela desconectada daquilo que está antes e depois daquilo que veio desde o Gênesis porque você lê a Bíblia de uma maneira muito desconectada entenda queridos que a Bíblia é suficiente e se você não está entendendo você tem um auxílio supremo o auxílio do Espírito Santo para que você entenda as escrituras verso 47 diz assim e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém e em seu nome pregasse desde o Gênesis a salvação sempre foi por meio de Cristo antes da sua encarnação pelas prefigurações por pessoas poderíamos falar sobre várias coisas daquelas que nós lemos e de tantas outras coisas como o tabernáculo como o propiciatório como o maná que nós já falamos como a rocha que foi ferida por Moisés como pessoas mesmo o próprio José que foi vendido pelos seus irmãos pelas 20 moedas ou qualquer outra coisa como o cordeiro que foi imolado no lugar de Isaac prefigurações de Cristo o reino de Davi prefigurações do reino eterno de Cristo tantas coisas mas depois da sua encarnação somos salvos agora não pelas promessas não pelas prefigurações porque cremos naquelas coisas naquelas sombras como foi aquelas pessoas que permaneceram firmes na fé mas agora por aquilo que Cristo já veio e já concluiu na cruz do Calvário é isso que nós pregamos o Cristo que morreu e ressuscitou é isso que nós pregamos o Cristo que veio para nos salvar dos nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade é isso que nós pregamos o que Cristo é e faz e fez verso 48 vós sois testemunhas dessas coisas agora queridos nós somos chamados para testemunhar dessa obra de redenção aqueles que receberam o Espírito Santo tem esse testemunho alicerçado pela fé no seu coração você que já recebeu a salvação você que é um salvo em Cristo Jesus você é uma testemunha de Jesus você precisa falar sobre esse Jesus você precisa pregar da salvação por Jesus em Jesus nós precisamos fazer isso constantemente porque nós somos testemunhas do Senhor Jesus alcançados e transformados pela graça do Senhor Jesus somos servos dele somos filhos deles adotados em Jesus aquele que foi prometido aquele que pagou o preço que nós não tínhamos como pagar para que agora pudéssemos testemunhar de que as pessoas também podem ser salvas por esse mesmo Jesus aquele que foi prometido é isso que você tem feito você tem feito assim você tem testemunhado com a sua vida e com a sua voz quem é Jesus para você ouvimos constantemente algumas pessoas no conselho que quando perguntamos quem é Jesus qual é a resposta meus irmãos presbíteros aí nos ajudam quem é Jesus 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 é tudo que tudo é esse destrincha esse tudo destrincha segundo as escrituras quem é esse Jesus Jesus é o prometido Jesus é o cordeiro Jesus é o sacerdote Jesus é o verbo Jesus é o mestre Jesus é o juiz Jesus é o rei Jesus é o senhor Jesus Jesus não é somente resumido numa palavra destrincha-se tudo e veja se ele realmente tem sido isso na sua vida Jesus é a sua alegria Jesus é a sua salvação Jesus é o seu refúgio Jesus é a sua fortaleza Jesus é a sua segurança Jesus é a sua paz Jesus tem sido realmente isso você tem sido testemunha disso você foi chamado para ser testemunha disso então verdadeiramente adore o senhor observe lê comigo verso 49 lá de Lucas 24 não sei se você está com a sua bíblia aberta lá mas aqueles que estão leia comigo por favor eis que envio sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder eis que envio sobre vós a promessa de meu pai Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que foi dito sobre ele agora há uma nova promessa agora há uma outra promessa o senhor nos envia como testemunhas do que aconteceu para anunciar também uma outra promessa e que outra promessa é essa? ele virá outra vez Jesus virá novamente Paulo enfatiza isso também ao tratar sobre a ceia quando vamos lá na primeira carta de Paulo aos coríntios no capítulo 11 o verso 26 fala assim e toda vez que comer desse pão e beber desse cálice anunciais a morte do senhor até que ele venha nós anunciamos aquilo que Cristo fez e anunciamos aquilo que Cristo ainda vai fazer nós somos testemunhas disso porque cremos aquilo que Cristo fez e cremos que ele é fiel para cumprir todas as promessas porque ele cumpriu totalmente detalhe por detalhe então ele também é fiel para cumprir a promessa que ainda vai ser cumprida e por isso nós pregamos o Cristo ressurreto que virá novamente para levar a sua igreja para morar junto com ele no lar celestial você crê nessa promessa você crê no Cristo prometido você o serve você tem prazer em meditar na sua palavra você o busca você busca intimidade com ele através da sua oração essa semana nós tivemos uma semana de oração alguns irmãos estiveram aqui alguns dias alguns acho que todos os dias buscando o senhor orando ao senhor clamando ao senhor agradecendo ao senhor pedindo intercedendo buscando intimidade com o senhor é necessário que assim façamos para que com a sabedoria vindo do alto tenhamos a certeza de que Jesus é o prometido e que anunciamos com certeza de que ele transformou a nossa vida e pode transformar a vida das outras pessoas também creia no senhor jesus adore o senhor jesus descanse no senhor jesus anuncie o senhor jesus o prometido de deus que deus assim nos abençoe e o senhor o senhor o senhor